Bora Chico! Bora Betinho! Chicão, com essa vinda da Ninja 500, Z500 e tal, como é que tu acha que vai ficar o mercado da Kawasaki? Porque tem a 300, né? E voltou há pouco tempo. Tu acha que, assim como eu, acho que a 400, dois cilindros, vai sair de linha? Vai? Sem dúvida. Tu acha que tem espaço pra ficar esses três tipos de moto? A 300, né? A 400, dois cilindros e a 500, né? A ZX4E é fora da casinha. Albertinho, um beijo pra você. Albertinho tem Kawasaki, ele gosta. Ele já teve uma 300, né? Não sei se ele já vendeu. Você já vendeu, né, Albertinho? E tem outra moto de maior cilindrada. E Albertinho, pelo que eu vi lá, não comporta manter a 400. Não faz sentido. E aí vem, eu vou dar uma dica no final dessa minha resenha. Pra quem quer aproveitar a promoção, tá? Eu já fiz um vídeo sobre promoção, mas eu vou reforçar aqui nessa minha resenha de agora. Faz todo sentido a Kawasaki. Ele ainda tem todas, meu Deus. Ele ainda tem a 300. Mas é massa, Albertinho. Pô, só 300 é massa. É porque ele gosta dessa zorra mesmo. Eu também gosto da 300. Ele tem a Ninja 300, tá, gente? E é o seguinte, Albertinho, a Ninja 500 faz todo sentido, cara. Tá massa a moto. Tá linda. Tá com 51 cavalos. Tá legal. Deu um up em relação à Ninja 400, mas eu não senti, assim, no visual, eu não senti, ó meu Deus, mudou demais. Tá muito diferente. Eu acho que a Kawasaki, ela deu esse up. Obviamente colocou agora um painel TFT na versão SE, Special Edition. Na versão Standard, ficou o painel LCD, sem conectividade. Na versão Special Edition, painel TFT e conectividade Bluetooth. Ok. Mas a moto, ela tem aí alguns, algumas mudanças de facelift muito sutis. Na minha opinião, tá, eu sei que tem gente que vai dizer, não, como assim? Mas eu achei sutil. Mas também, gente, pra não assustar o público de Ninja. A galera que gosta da linha Ninja, é uma galera que, se você muda demais, faz uma mudança muito brusca, desagrada o público, aos fãs da Kawasaki. Então, ao meu ver, foi ótima essa evolução. Eu não coloco nenhum ponto negativo, muito pelo contrário, manteve o padrão Ninja. A moto é linda, eu teria. Eu achei a Ninja muito mais interessante do que a Z. Inclusive, eu teria fácil a Ninja 500, pra ter aquele rolê de final de semana. Eu teria, sem brincadeira, tá? Só me falta o dinheiro e o espaço na garagem. Porque a Z500, eu achei legal, mas não é tão bela assim quanto a Ninja. Obviamente que a Z500, você tem um perfil mais urbano, rodoviário. Então, dá pra você usar mais na cidade com conforto. Obviamente, gente, que não é tão econômica assim, tá? Mas é uma moto que você consegue pro trabalho, se deslocar, fazer o rolê de final de semana. Enquanto a Ninja 500, dá pra fazer o mesmo? Dá, mas é posição racing, né? Não, não tão esportiva assim, mas é uma moto que tem uma posição de pilotagem pro uso diário mais incômoda. Eu gostei, tá? Deixa eu colocar o áudio. O Albertinho colocou mais um áudio aqui. Mas, Chico, com relação a essa questão de não mudar, não ter mudança drástica, eu fico incomodado com a questão de que são muito parecidas. Elas vêm de longe, você não sabe qual é qual. E isso me incomoda muito. Principalmente que tem as maiores, né? É Ninja 400, é com cara de ZX6, e por aí vai. Eu penso diferente, Albertinho. Eu entendo o seu posicionamento, mas eu penso completamente diferente. Eu acho que isso é positivo. A Kawasaki, ela só quis passar nas leis de emissões de gases poluentes, na Europa e no Brasil, principalmente na Europa, e manter o padrão. E foi legal, porque você ganhou aí alguns cavalos. Ou seja, imagine uma moto dessa você fazendo remapeamento, você ainda ganha mais. Esse 51 aí, pode ter certeza que você ganha mais 2, 3 cavalos. Fácil. Se não for, pode chegar a 55. Eu ainda acho que você fazendo um estágio 2, chega a 55 fácil. Estágio 2, tá? Uma moto dessa. Quando a gente está falando de moto esportiva, galera, pegar uma Ninja dessa e botar no estágio 2 é fácil. Inclusive, pô, é até obrigatório. Quem compra uma moto dessa, bota no estágio 2. Chega aí no 55 cavalos fácil. E aí, vamos lá, em relação à Ninja 400. Não, não faz sentido nenhum manter essa moto. Não faz sentido nenhum. E ainda vou além. Não faz sentido nenhum manter a Ninja 300. Não faz sentido. Não faz sentido. E eu penso que a Kawasaki deveria descontinuar a Ninja 300, que já foi, gente, já foi. Moto legal, já teve seu tempo, mas já deu. Eles não conseguem manter um preço bom. Então, as pessoas não aderiram à Ninja 300. Não faz sentido. Eles tiraram do congelador, botaram para vender. Ou seja, a mesma moto que congelaram lá em 2018, se não me engano. Tiraram da geladeira e botaram do mesmo jeito. Não atualizaram nada. Nada. Deixaram do mesmo jeito. Tiraram da geladeira e botaram igual. Não faz sentido. Então, na minha opinião, tira a Ninja 300. A Ninja 400 não faz sentido nenhum com seus 39 cavalos. Desculpa, 59 cavalos. 49 cavalos. É porque é muita moto com cavalaria próxima, gente. A Ninja 400 não faz sentido nenhum com seus 49 cavalos. Nenhum. Tá? Então, na minha opinião. E até pela questão do design ser muito próximo a 500, não faz sentido nenhum. E aí vem o meu ponto. Ninja 400 sai de linha em 2025 até onde durar os estoques. Gente, é a minha opinião. Isso é especulação. Kawasaki não trouxe nenhuma informação oficial pra mim. Então, especulação minha. Na minha opinião, 2025 até março, até onde durarem os estoques e o limite do Promote, se é que a Ninja 400 já não está ok pro Promote M5, pode até estar, tá? Mas eu acho que a Kawasaki, ela vai queimar o estoque de Ninja 400 e Z400 no segundo semestre de 2024. E aí, pra fechar essa minha resenha, vem um ponto positivo. Esse ano de 2024 vai ter oportunidade... Você que quer uma Ninja 400, gosta da Ninja 400, você vai ter oportunidade de comprar essa moto com desconto. Mas já agora, Tio Chico, quando? Não sei quando. Mas muito provavelmente a Kawasaki do Brasil vai fazer queima de estoque. No segundo semestre, agora em 2024. Geralmente, eles fazem essa queima de estoque no último trimestre do ano. Então, eles agora vão aproveitar aí junho, julho, agosto, setembro, fazendo aí suas vendas, começando a lançar a linha 500, Eliminator, num preço bastante salgado, diga-se de passagem. E no último trimestre do ano, repito, especulação minha, eles vão colocar Z400, Ninja 400, queimar estoque. E aí, você que tem dinheiro guardado, tá com a grana aplicada, você vai pegar essa oportunidade e vai comprar uma Ninja 400, uma Z400, com um preço muito interessante. Por quê? Porque a Kawasaki, ela quer queimar estoque. Pô, Tio Chico, mas vale a pena? A moto vai ser descontinuada. Galera, a moto é excelente. A moto, a diferença de potência de uma pra outra é mínima. E não tem uma tecnologia tão avançada assim que justifique você dizer que a moto não vale a pena mais adquiri-la. Vale a pena. A Kawasaki vai continuar ofertando peças pra linha 400, sem problemas. E ainda digo, deve ter muita compatibilidade de peças da linha 500 pra linha 400. Tá tudo certo. A Kawasaki vai continuar vendendo as peças. E você vai ter uma baita moto ainda, mas num preço muito mais convidativo. Linha 400, Ninja e Z400. Eu vejo como uma oportunidade, tá? Pra quem tem grana guardada e quer comprar uma Ninja, sempre quis comprar uma Ninja 400 ou uma Z400, vai ser a oportunidade. Eu digo mais uma coisa. Da mesma forma que eu disse que a BMW R1250, mesmo sendo descontinuada, valia a pena ser adquirida em 2024, eu repito, pra linha Z400 e a Ninja 400. São motos que mesmo tendo aí em vista a sua descontinuação no mercado brasileiro, são bons negócios. Comprada a zero quilômetro. A Ninja 300 eu já não vejo dessa forma. Eu não acho interessante. Pelo preço que a Kawasaki colocou, não vejo vantagem. Eu não recomendo, não pela moto que eu acho ótima, mas pelo preço. Não vale a pena. E aí quando vamos pra Z4R, galera, a Kawasaki tá fora da casinha, o preço tá muito fora da realidade. Eu recomendo a Daytona 660. Não tem o mesmo perfil, são motos de perfis diferentes. A Daytona 660 é uma moto mais Sport Touring, né? Não é tão divertida quanto. E uma ZX4R é uma moto bem mais racing. Mas galera, o preço não justifica. Eu não curti o preço, não recomendo pelo preço. Não pela moto. A Kawasaki, ela tá num estado meio estranho. Ela voltou pro jogo com boas motos. Mas ela tá meio estranha, com preços fora da casinha. E aí MENTAL MENTAL FU FU MENTAL MENTAL FU FU MENTAL VEIN SAID FU FU MENTAL MENTAL INCHESTORS TO KNOW FU FU MENTAL FU FU MENTAL 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 FU FU MENTAL 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 MENTAL